Caraca, olha o que ele fez com o carro, maluco! Olha isso! Ele afundou o carro no chão, maluco! E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no nosso querido e adorado GTA V, que com mods fica a coisa mais linda desse mundo. Bom, olha só, galera! Esse rapaz aqui, cara! Bom, isso aqui é nada mais, nada menos que o Flash, certo? Mas essa roupa, galera, é a roupa que foi usada no novo filme aí, né, da DC, que é... A Liga da Justiça! Você já assistiu A Liga da Justiça? Bom, eu tô querendo assistir esse filme, algumas pessoas não tá falando muito bem do filme, não sei. Você que assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, não precisa dar spoiler. Gostei, não gostei, isso e aquilo. Bom, o único herói, né, da Liga da Justiça, que temos os poderes, é o Flash. Eu queria trazer aí o Batman, o Superman também tem, né? Tem a Mulher Maravilha, e os outros eu não lembro muito bem o nome. Mas o Superman tem os poderes também. Mas o Flash é muito da hora, velho, e esse mod aqui tá sensacional, velho. Se liga! Nossa, moleque! Eu acho que eu já mostrei pra vocês os poderes aí do Flash. E hoje, simplesmente, o Flash vai enfrentar os maiores desafios aqui em Los Santos. Deixa eu ver aqui. Ver se eu tenho mais um poder aqui da horinha. Poder do raio. Que eu parta. Caraca, moleque. Ó, galera, aqui tem um, tipo um instant park, velho. Será que a gente consegue fazer o Flash andar nessas rampas, mano? Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Se liga! Será que dá pra gente fazer o looping com... Ai, cacete. Pera aí. Eu esqueci de tirar aqui o... Travar aqui o nível de procurado. Aqui no aeroporto, você fica com o nível de procurado, certo? Se você não tiver um estabelecimento ali. Agora tá de boa. Agora dá pra gente entrar. Então tá, ó. Vamos tentar fazer os esquemas aqui, os estantes. Eu quero tentar fazer o looping, mas dá pra gente... Nossa, olha a velocidade, velho. Você é louco. O bicho é rápido demais. Ó. Caraca, não dá, mano. Tem que ir no slow. Tem que ir no slow. No slow. Tem que ir no slow. Slow motion. Senão não dá pra fazer, galera. É muito rápido. Tem que ir tipo assim, ó. Ó, ó. Ó. Será que ele faz? Ele faz. Ah, eu não acredito. Não faz? Caraca, ele não faz. Vai. É muito difícil controlar. Deixa eu ver a pessoa. Ó, estamos com o flash em primeira pessoa. Vamos ver se a gente consegue controlar aqui. Vai. Não vai, mano. Ele não faz o looping. Até porque ele não é um carro, né? Ele é uma pessoa. Caraca, maluco. Em primeira pessoa dá uma agonia. Ó, depois eu mostro pra vocês. Mais de perto. Essa skin. Porque... Vamos ver se eu consigo encaixar ali. Ah, não dá, velho. Pera aí. Ó, tem um looping ali, ó. Que tipo... Essa skin dele parece uma armadura, velho. Meu Deus. Ela passa direto. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Vai. Não. Ó o looping ali. Vamos ver no looping. Vamos ver no looping. Ó, é isso aqui, ó. Vai. Depois eu vou tentar na mega rampa, galera. Tudo bom. Mano, não dá pra fazer muita coisa, não. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Ó. Pera aí, pera aí. O flash voa? Eu não sei se o flash voa. Aí. Vai, vai. Vai. Ele não faz o looping, velho. Ele não consegue. Pera aí. Seguinte, ó. Vamos vir aqui. Já precisou ser fazendo isso aqui com o flash? Subindo aqui? Infelizmente, né? Não é um carro, né, velho? Mas aqui... Aqui, ó. Eles melhoraram essa parada aqui. Beleza. Onde tá a mega rampa? Tem uma mega rampa aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou pra ela. Ali, ali, ó. A mega rampa é ali. Vamos lá. Flash bolada, velho. Ó. Vamos subir. Inclusive, vou tentar subir uma mega rampa aqui que é loucaça, moleque. O negócio é bagulho doido. Ó. Vamos vir aqui. Beleza. Essa aqui vai ser de boa pra subir. Se liga. Caraca, moleque. Deixa eu tirar essa. Ai, ai, ai. Ai, nossa. Pera aí que eu fiz um errado aqui, velho. Eu coloquei... Tirei a mão do mouse. Eu quero tirar isso aqui. Aí, beleza. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Flash, sobe, sobe. Uou. O menino é doido, ó. Duro que é ali, ele passa direto. Não adianta nem eu querer... Querer passar, velho. Vai, 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 vai. Eu quero ir lá pra mega rampa, mano. Eu quero ir lá pra mega rampa. O bicho é ligeiro. Ó. Subimos a mega rampa. A outra... Nenhum carro sobe. A não ser que ele tenha turbina. Só que ele não gruda muito. Olha essa mega rampa. Vamos descer. Nossa, moleque. Olha isso. Caraca, ele tá bugado. Que? Vai, 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 vai. Ele não tá nem andando. Rampou. Ui. Caraca. Tipo, ele... Ele atravessou daquela... Ó, não dá pra gente brincar no Stand Park aqui. Deixa eu melhorar esse tempo aqui. Tá meio zoado. Tem que instalar o modzinho gráfico aqui. Eu não instalei. Bom, é o seguinte. Vamos... Tentar, galera. O Lupin não consegue fazer. Já viu aí que ele... Não dá conta. Ó. Vou tentar isso aqui. Que esse aqui tá no chão. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vai. Não dá, velho. Tem que tá... Se tiver um buraco, ele já não faz. Precisa ser uma corrida de flash? Eu ia ser louco, hein, mano. Revisou? Caraca, moleque. Seguinte, ó. Eu vou carregar essa daqui, ó. Ó. Essa aqui é uma mega rampa. Vamos descer ela. Que isso, flash? Não. Inclinado assim, ele não desce. Meu. Inclinado, ele não desce. Ele só sobe. Eu poderia ter colocado a outra, que não é tão inclinada. Mas a gente vai subir, ó. E a outra é... E a última que a gente vai tentar, ela é bem inclinadona. Vai, vai. Sobe ou não sobe? Que? Subimos. Como assim, cara? Foi lá pra baixo. Cadê? Tem uma malandragem aqui, hein, mano. Os caras da malandragem aqui. Vamos ver o socão. Ó o socão. Nossa. Deixa eu ver qual outro golpe que eu tenho aqui. Esse aqui é um soco triplo. Deixa eu ver. Ó, 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 ó. Caraca. Que isso? Tom bandido. Meu Deus. Vocês conseguiram ver isso aí? Caraca, apareceu o Goku, maluco. Vamos dar um tornadão aqui. Tornadão, vai. Nossa. Você é louco, tio. Caraca, eu não tinha visto esse soco dele. Isso aqui é o quê? Ó, galera. Bandidagem. Bandidagem. Cadê? Ó. Toma. Só foi um socaço. Cadê o outro bandido? Vem cá, bandido. Ó, 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 ó. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Caraca, muito louco esse mod, véi. Esse aqui é o quê? O que ele faz com esse aqui? Qual o poder que nós temos? Caraca, olha o que ele fez com o carro, maluco. Olha isso. Ele afundou o carro no chão, maluco. Caraca. Será que ele tem esses poderes? Ó. Será que ele tem esses poderes lá no filme, galera? Caraca, ele... Ó, minha nossa. Cadê os bandidão? Olha o no busão, olha o no busão. Caraca, mano. Nunca vi um bagulho que ficasse o veículo no chão, mano. Você é louco, tio. Esse raio aqui. Vai jogar raio, joga raio. Olha o flash, olha o flash. Yo! Olha isso, mano. Cadê os bandidão? Cadê os bandidão? Socaço, socaço. Vamos na Golbe Street aqui. Aqui tem uns marginalzinhos ali, velho. Tem uns marginalzinhos ali. Os caras cheios de querer querendo. Aqui só vai ser que eles socaçam. Não, vamos vim com esse aqui, ó. Ó o flash. Resolvendo os problemas da sociedade. Dando um de polícia. Vamos pegar isso aqui. Oh! Solou. Solado, solado. Só batendo nos bandidos. Nossa, mano. Ih, pegou o cachorro. Tadinho. Caraca. Vamos mandar um... Vamos mandar um tornadão. Acabando com a bandidagem. Yo! Cadê? Ainda tem mais bandido. Tem mais bandido. Caça, zéuela. Caraca, moleque. Mano, esse socaço aqui é muito da hora. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra parar a bala, ó. Vamos ver se os caras vão atirar nele. Olha lá, ó. É meio que... Para a bala, tá ligado? Isso aqui faz o quê? Ah, outro tornado. Outro tornado. Mano, demais esse mod, galera. Seguinte. Deixa eu carregar aqui... O... A rampa. E a gente vai terminar esse vídeo. Vixe, ele tá meio bugado, hein. Tentando subir essa rampa aqui, ó. Descer, eu acho que ele não desce, mano. Ele não desce. Mas subir, eu acho que ele sobe. Porque ele não inclina assim pra baixo. Ele só inclina pra cima. Faz barulho de pneu, cara. Vamos lá, o flash da Liga da Justiça. Meu Deus, pra onde eu fui? Vai subir. A mega fucking rampa. Maior do mundo, dos planetas. Vai. Ah, eu tô com o bagulho transparente. Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu colocar aqui normal. Aí. Aquele poder ali, ele meio que me deixa transparente. Vai. Não, cara. Vamos lá, já consertei aqui. Vamos ver se o flechão vai subir. A mega rampa. Mano, essa rampa é... Ó, olha o tempo que ele vai demorar pra subir, ó. Ó. Tá subindo. Primeira pessoa. Olha isso. Cacete. Cara, olha o tempo que ele demora, galera, pra subir essa rampa. Ela é gigante, mano. Na moral. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Né? Eu fiquei de mostrar aí pra vocês a skin. Ó. Essa aqui é a skin do filme. Eu achei da hora, mano. Ficou legal. Ó os flashzinho ali. O tênizinho da Puma. Parece que esse tênis de corrida, né? Tá da hora, né, mano? Essa roupa. Ficou legal. Parece uma armadura, né, cara? Então é isso aí. É a roupa do flash do Liga da Justiça. Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu, vai assistir como eu. Comenta aqui. Eu vou. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigada pra você. Até lá, pessoal. Foi aí. Tchau. 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 Tchau.